Se o dia do mar, tudo em verão, logo se faz Não há quem não perda, a justiça se para Se intenção, não só alcançar Gosta a dor, essa mãe, eu sou Beijo agora com a luz Gias, ternas, dias Vou dar o mar, tudo em verão, só alcançar Gostar, eu vou dar a gente de cantar Seu tal azul, virar o sol Eu aqui, meu coração, justiça minha canção Tu me deu seu passo, tu me deu seu trabalho E na cama, a gente me levantar